Fala pessoal, estamos chegando aqui com o Na Quadra, você que nos acompanha nos principais agregadores também no YouTube, no canal específico da ESPN. Antes de você me apresentar, eu sou o Felipe Mota, você está acostumado a me ver na ESPN falando mais de futebol e automobilismo, e eu, como fã de esporte, estou sempre vendo o Giovanone, vendo Romulo Mendonça, o Agra, como um fã de esporte, porque eu sim sou fã da NBA, olha só o Maxi Boggs aqui no meu ombro, viva o Hornets, a gente precisa explicar, né Giovanone, ou nessa semana a gente não tem o Gustavo Hoffman, assim como a NBA tem o Health Protocol, os protocolos de saúde, o Hoffman também está afastado dessa semana, então pronta a recuperação ao Hoffman, que em breve vai estar aqui comandando o Na Quadra. Guilherme Giovanone, é um prazer estar ao seu lado, como eu disse, fã de esporte, fã de NBA, sempre acompanhando vocês, e agora batendo uma bolinha contigo aqui num streetball, vai ser um grande prazer, um abraço, tudo bem Giovanone? Olá Felipe, tudo bem, tudo ótimo, mantendo a minha tradição de sempre colocar essa frasezinha no início aqui, que uma vez eu não coloquei, eu fui cobrado por um nosso ouvinte assíduo, e aí eu não posso mais falhar com ele, e com todos que nos acompanham, Felipe é um prazer ter você aqui com a gente, né, bater esse papo hoje aqui, substituindo o nosso queridíssimo Gustavo Hoffman, teve que ir para o banco de reservas, departamento médico, mas em breve ele vai estar bem recuperado aqui, voltando, mas eu tenho certeza que você está à altura do grande Gustavo Hoffman, e nós vamos bater um ótimo papo aqui de NBA, assuntos quentes, né, temos aí, para falar de quente, a gente já liga com a cor amarela que eu estou aqui hoje, porque cor amarela remete a quem? A Los Angeles Lakers. Exatamente, e você falou que eu estou à altura, eu estou à altura meio Maxi Box, que tinha 1,60m, eu tenho 1,80m, e você 2m, o Hoffman também é outro pirulão, mas enfim, na NBA também tem espaço para os baixinhos rápidos, vai chamar o Lillard de baixinho, então é o seguinte, a gente vai começar falando do Lakers, para o pessoal que está nos acompanhando, a gravação é na manhã desta terça-feira, dia 23 de fevereiro, geralmente podcast com temas que unem o factual, mas geralmente discussões mais amplas, mas não tem como a gente fugir do factual, depois do Lakers perder a terceira seguida, sendo que agora para o Washington, é verdade que se o Washington pegou o elevador, e são cinco vitórias consecutivas, mas sem o Anthony Davis e sem o Dennis Schroeder, o Lakers perde a terceira, não em termos de classificação para a playoff, mas dá para ficar com aquela pulga atrás da orelha e falar, caramba, será que o LeBron James sozinho não vai segurar esse fojão não, ou o Giovanni? Olha, eu acho que um pouquinho preocupado tem que ficar, não pelo fato que o LeBron James não vai dar conta, eu acho que no final das contas ele acaba achando um jeito de encontrar o caminho das vitórias nesse período sem o Anthony Davis, mas dá um sinal claro de que se o Anthony Davis não estiver saudável, aquele super favoritismo que o Lakers tinha até algumas semanas atrás, ele acaba sendo contestado, ainda mais você tendo times crescendo, tanto na Conferência Oeste quanto na Conferência Leste, a gente viu aí o próprio Brooklyn Nets emendando uma sequência de seis vitórias seguidas, cinco contra as equipes do Pacífico, foi lá e varreu as equipes do Pacífico na viagem que fez pela Conferência Oeste. Mas o Lakers tem essa preocupação sim, o Dennis Schroeder também não tem jogado, ele também está fora por alguns dias pelo protocolo de saúde, de Covid aí da NBA, e claro, depois o LeBron James são os dois jogadores, os dois principais pontuadores do Lakers, e aí sim, você perde uma força muito grande no ataque. O LeBron também tem uma coisa que ele acaba perdendo um pouco a confiança nos companheiros quando ele está numa situação em que ele olha para o lado e fala acho melhor eu ir sozinho. Isso é ruim, por quê? Porque ele acaba tirando os companheiros do ritmo, piora os percentuais dos companheiros, piora o percentual dele também, e isso pode ser uma coisa que preocupa no longo prazo. A gente espera, lógico, que o Anthony Davis se recupere 100%, a previsão é que, pelo menos até o All-Star Game, ele não volte a jogar, mas é uma situação que preocupa um pouquinho por como vai voltar o Anthony Davis. Eu até sobre isso queria te perguntar, Giovanni, porque assim, Anthony Davis, lesão ali de panturrilha, panturrilha, ficou na fronteira entre panturrilha e Aquiles, porque o primeiro diagnóstico era, olha, tem Aquiles ali, pô, preocupante e tal. A gente está falando de um cara que esse ano assinou um contrato longo, de muita grana, e a sensação que eu tinha era, beleza, o Lakers ali na frente, primeiro, segundo, terceiro, vai levar em banho-maria e vai também conduzir o Anthony Davis com muito cuidado, justamente para não quebrar o cara antes do playoff. Agora, se ele ficar quatro semanas fora e o Lakers só levando, não vai ter tanta gordura para falar, fica em casa, fica tranquilo. O bicho pega, né? Então, também tem isso. Tem torcedor do Lakers falando, não, vamos ganhar porque o Davis tem que chegar em terasso. É uma preocupação também, não, Giovanni? Sem dúvida. O Anthony Davis, ele até, quando ele renovou, ele até demorou um pouco para renovar o contrato nessa última free agency, porque ele estava na discussão, ou estava pensando realmente em qual a longevidade do contrato. E aí, depois, ele acabou assinando um contrato de cinco anos, falando exatamente sobre isso. Ele falou, olha, eu já tive problemas de lesão na minha carreira, eu tenho que pensar muito nisso, então, para ter mais tranquilidade, eu resolvi assinar por cinco anos o contrato. E tem até aqui alguns números, do número de partidas que ele perdeu nas temporadas. Então, nas primeiras quatro temporadas, foram quase 80 jogos, um pouco mais de 70 jogos, quer dizer, quase uma temporada inteira que ele perde em quatro temporadas. E na temporada 18, 19, que foi a que ele mais perdeu jogos, ele perdeu 26 jogos, ele ainda estava no Pelicans. Então, é um jogador, sim, que traz um pouquinho de preocupação em relação à questão das lesões, mas a equipe do Lakers, sem dúvida alguma, tem um staff técnico experiente, que sabe quando tem que ter o jogador no seu 100%, que é nos playoffs, e vai trabalhar sem pressa. Agora, lógico que preocupa a classificação dos Lakers, são três derrotas seguidas, quatro nas últimas cinco, o que faz com que o Lakers tenha caído para a terceira posição na Conferência Oeste, e com o Phoenix Suns na cola. Então, você vê aqui, o Utah Jazz está em primeiro com 25 vitórias e 6 derrotas, e aí vem Clippers e Lakers com 22 vitórias e 10 derrotas, no critério de empate, o Clippers está na frente, e o Phoenix Suns, que está fazendo uma temporada sensacional, com 20 vitórias e 10 derrotas. Então, daí já tem alguém no cangote, mas mais do que isso, os próximos jogos do Los Angeles Lakers é uma tabela bastante difícil, com alguns confrontos diretos inclusive. A gente está batendo um papo sobre o Lakers, daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, sobre esse Utah, que está puxando a fila no Oeste e na NBA como um todo, mas agora, só mais um ponto do Lakers individualmente falando, que é a questão, estava lendo reportagens esta semana, Giovannone, sobre o LeBron James em relação a ser MVP. O LeBron James foi MVP em quatro temporadas, em 2009, 10, 12 e 13, estamos falando de oito anos, de gap e de distância para a última. Ele está com 36 anos, se for nomeado o MVP dessa temporada, vai ser o mais velho da história, da NBA. E o ano passado, quando o Antetor ocupa o gol, ele ficou bravo, ele não ficou feliz. Ele publicamente falou, peraí, estou de sacanagem. Eu queria te perguntar isso, sem o Anthony Davis, sem o Schroeder, tudo bem, o Schroeder vai voltar rapidamente e o Anthony Davis não é uma coisa assim de longuíssimo prazo em tese. Você acha que tem pinta? Tem receita, tem roteiro para... Tem muito chão ainda pela frente, mas tem roteiro para ser MVP pela quinta vez, Giovanoni? Eu acho que sim. Eu acho que hoje ele é o principal candidato. Tudo bem, três derrotas agora, mas quando a gente pega os números do LeBron James, a maneira com que ele está jogando, principalmente nos momentos decisivos das partidas, antes da sequência de derrotas, o Lakers teve três jogos consecutivos que ganhou na prorrogação. Contra equipes que não estão tão lá em cima, mas são três jogos vencidos na prorrogação, que é um fato importante. E ele foi jogador decisivo nos três jogos, nesse momento de quarto-quarto, prorrogação. E além disso, ele tem liderado a equipe. Quer dizer, a equipe... O LeBron falou muito de narrativa, principalmente na temporada passada. Tudo em cima de uma narrativa. Ele pode ter ficado bravo, perfeito. Para mim, ele usou isso mais como motivação para ganhar o título do ano passado do que realmente preocupado com o título de MVP. Mas aí ele também já começou a construir a narrativa dele para esse ano. Porque daí eles têm um tempo de recuperação muito menor que as outras equipes, porque ele terminou a temporada quase que em novembro, outubro, e em dezembro ele já estava jogando de novo. E já começaram num nível muito alto. Eles esperavam até um calinho aí no início da temporada. Eles não. Começaram muito forte, principalmente com o LeBron James jogando dessa maneira. Os números não são os melhores que a gente já viu de o LeBron James jogar. Mas a maneira com que o Laker jogava e com que ele está jogando, principalmente envolvendo os companheiros e colocando a equipe lá em cima, é a narrativa perfeita para que o cara seja o eleito MVP mais velho da história da NBA. Então, eu acho que quando ele fala de narrativa, eu acho que a narrativa dele já está sendo construída, inclusive desde a temporada passada. Agora, vamos ver esse período. Vamos ver como é que o Lakers vai terminar, em qual posição também, e se ele consegue, a gente acredita que sim, porque o cara parece um robô, mas se ele consegue manter esse mesmo nível até o final da temporada regular, que é o que conta. A gente tem que lembrar isso também. O MVP é da temporada regular. O playoff é outra história. Os votos, você não pode olhar para os playoffs que o cara está fazendo para votar no MVP da temporada regular. Então, esse é o grande discurso. Aí, a gente vai ter outros nomes muito interessantes. O Joel Embiid vem fazendo a melhor temporada da carreira. Também está colocando o Philadelphia lá em cima. Mas eu, sinceramente, não sei se o Embiid consegue manter todo esse nível até por toda a temporada regular, mesmo porque ele tem alguns probleminhas que ele tem que saltar alguns jogos. E aí, a gente já vê também. A gente tem que começar a pensar em falar em Donovan Mitchell também, porque são times que estão lá em cima. Kevin Durant ou até mesmo o James Harden está jogando em um nível impressionante. Então, eu acredito que vão começar a aparecer outros candidatos fortes também e vai ser uma bela discussão. Mas, para mim, hoje, o MVP é do LeBron. E, Giovanni, para a gente só não passar batido desse Washington, essa temporada, até pela questão do Covid, a gente está falando de uma temporada muito bipolar, né? Porque o time tem ali um surto, começa a jogar gente que você nunca ouviu. Os caras têm dificuldade para botar 7 ou 8 ali para fazer o Mino. Está passando na rua, vem aqui e joga. Então, o Washington teve esse problema. O Washington não tem um elenco dos mais poderosos, mas o ano passado, na reta final, quase deu ali um gás com o Bradley Bill para chegar ao playoff. Com a chegada do Westbrook, havia uma expectativa de um time não dominante no Westbrook, mas com vaguinha no playoff. Começou muito mal a discussão do Bill ir para Miami, de ser trocado e tal. Aí o time ganha cinco seguidas, já passou Cleveland e Detroit. O Detroit já estava um pouco na frente, mas estava meio colado. E já está vendo o Orlando Magic, o Atlanta começou a perder. O Westbrook, a gente sabe que a coisa é um pouco diferente. O que você fala desse Washington de Westbrook e Bill e com um Raulzinho que tem uma minutagem ali importante. Jogou 22 minutos ontem. Eu queria que você falasse do Washington. O Washington, assim, talento eles têm. Porque com o Bradley Bill, cestinha da NBA, e com o Russell Westbrook, que é o rei dos números entre os jogadores, tem muita qualidade. Aí você citou bem, eles sofreram principalmente no começo pela falta de jogadores e pela falta de entrosamento, principalmente das estrelas. E aí sim, sequência de derrotas, o Bradley Bill fazendo jogos em 60 pontos e perdendo o jogo. Até acho que tem uma imagem icônica dele lá, nesse jogo exatamente que ele fez 60 pontos e perder, em que ele balança a cabeça. E ali os rumores aumentaram muito, que ele estaria insatisfeito em Washington e que provavelmente, provavelmente não, teria uma grande chance dele pedir para ser trocado. Não aconteceu, o Washington desmentiu seguidamente que não tem intenção de trocar o Bradley Bill e aos poucos a equipe parece que foi se encaixando. O ataque foi melhorando e principalmente a defesa, que era um ponto fraco, porque o ataque, a gente sabe, tem muito potencial. E agora, uma sequência de cinco vitórias consecutivas, como você citou bem, já coloca o Washington em situação de brigar pelo play-in e até mesmo pelo play-off, já direto, eventualmente, porque o New York Knicks, que é o sétimo colocado, tem 16 derrotas. O Washington Wizard, que é o décimo terceiro, tem 17 derrotas. Tem um número a menos, menor de jogos, mas está ali, está muito próximo dessas posições, está muito embolado a conferência lesta. E em relação ao Raulzinho, o Raulzinho é um jogador que é muito constante. Então, até o Scott Brooks, no início da temporada, ele elogiou muito o Raulzinho, ele falou, esse é o tipo de jogador que todo técnico gosta de ter no time, porque é um cara trabalhador, treina sempre duro, está sempre pronto quando você precisa dele e ele é exatamente isso. O Raulzinho treina para caramba, entra sempre muito bem. É claro que ele tem dois jogadores que são super estrelas na frente dele, que é o próprio Bradley Bill e o Russell Westbrook. mas já aconteceu vários jogos que o Westbrook fica fora por não jogar back-to-back, o Bradley Bill é mais fominha, não fica muito jogo fora não, ele está sempre em quadra, mas o fato do Westbrook não jogar, ele ganha oportunidades e já teve jogos, inclusive, de 20 pontos essa temporada. Então, é legal a gente ver, a gente precisa que o Raulzinho esteja em forma, porque o Brasil, se nada mudar, se continuar, se o calendário FIBA for realmente realizado, o Brasil tem um compromisso muito importante em junho, que é o pré-olímpico para tentar levar o time às Olimpíadas. E o Raulzinho é um jogador fundamental para a seleção brasileira. Então, a gente fica feliz de ver ele bem, que ele ganhe cada vez mais espaço. Manon, um tema que ficou pendente do último podcast, no bate-papo seu com o Hoffman, o Utah Jazz. Vocês disseram, essa é a semana-chave, tem dois confrontos com o Clippers, o Utah ganhou um e perdeu outro, na noite dessa segunda-feira, repito, a gente está gravando na terça, ganhou do meu Hornets, aliás, Gordon Hayward, o Utah saiu com uma lesão que ele tinha na mão, ele estava sentindo dores na mão, a lesão agravada, o torcedor do Hornets sofre de uma noite. Mas, enfim, e a gente estava ganhando até o quarto-quatro, aí no final eles passaram por cima. Mitchell Conley voltou de lesão, Gopert, o pessoal do banco que o Clarkson está jogando, o Favre joga pouquinho, mas quando joga, resolve. Esse time deu uma encaixada que, vou falar para você, Utah nos últimos anos sempre ali em playoff, com o Mitchell voando, mas na hora H faltava. Chegou a hora dos caras, Giovanni? Olha, hoje eles são o time que melhor joga basquete na NBA, não só pela classificação da tabela, mas se você olhar o time jogando, realmente dá muito gosto, assim, ofensivamente a bola é muito compartilhada, a bola roda, sempre procurando o melhor arremesso. Eu acho que o Shaquille O'Neal, ele deu talvez aquele gás extra que uma equipe precisa para ir longe numa temporada. Algumas semanas atrás, ele, numa entrevista com o Donovan Mitchell, ele foi direto e reto para o Donovan Mitchell, falou, olha, eu adoro você, mas para mim você não tem aquele algo a mais para ser uma super estrela, para ser um jogador... Ele falou isso para o cara? Falou na entrevista ao vivo, não teve nem... O cara foi pego de surpresa. E é o Shaquille O'Neal falando. Exatamente. Não sou eu, né? Exatamente. O Donovan Mitchell vai falar. O Donovan Mitchell até foi pego desprevenido, ficou surpreso, mas teve até uma resposta legal. Ele falou, olha, eu tenho ouvido isso desde o meu ano de calor. Então, vamos seguir em frente. Só que esse é o tipo de coisa que não só o jogador meio que leva para o pessoal, esse é o tipo de situação em que a equipe toda leva o pessoal. Você imagina um companheiro seu dando uma entrevista e o cara faz uma crítica desse nível para ele. Você toma as dores. Ah, toma as dores e toma as dores pesado. E aí, tem até livros que falam disso, né? Ô, Giovanni, posso te fazer uma pergunta? Claro. Me conheça se eu estiver errado. E a sensação que eu tenho, até pelo que a gente viu na série do Michael Jordan no Netflix, que depois deu uma polêmica por que esse companheiro e tal, mas quando você vê as imagens da época, a sensação que eu tenho aqui no basquete, um elenco sabe o peso de um franchise player, de um jogador. Assim, o cara sabe, meu, eu preciso ganhar, eu preciso desse cara para ganhar. Assim, na hora H, e aí eu acho que isso gera uma camaradagem, mesmo que os caras não sejam amigos, mas uma camaradagem de quadra, que é meio que isso, pô, os caras mexeram com o mídico, pô, a gente precisa entrar nessa briga com ele. É mais ou menos isso no basquete? É exatamente isso. O cara toma as dores do companheiro. Isso é o que o esporte coletivo traz para a gente também, de você, realmente, o companheiro está sendo atacado, você vai lá e defende ele. E para mim é isso, além de, o time já estava jogando bem, vem o cheque, dá essa motivação extra, os caras realmente estão voando, nos últimos 23 jogos são 21 vitórias, então é um aproveitamento acima de 90%. E o Donovan Mitchell, que em fevereiro, eu até anotei aqui os números dele, são 27,8 pontos de média no mês de fevereiro e quatro jogos com 30 pontos ou mais. Então o cara realmente está, elevou o seu nível, o Jordan Clarkson, para mim, vai ser disparado o melhor sexto homem da temporada, com 18 pontos de média, mas já teve jogo inclusive com 40 pontos. 40, é. Então, assim, o cara está voando e é o gás que o Quinn Snyder precisa para vir do banco. Ele e o Derek Favors, como você citou bem, que entra, que o Royce O'Neal é o jogador que está começando de titular, e esse Royce O'Neal, apesar de não ter números que chamam a atenção, carrega o piano, carrega o piano, porque ele e o Gobert protegem muito bem o aro, então isso faz com que a defesa funcione muito bem e o ataque tem muita arma, você tem o Bogdanovich, o Jordan Clarkson, o Mike Conley, o Mike Conley que ano passado não tinha encaixado, agora encaixou no time. Joe Ingles. Joe Ingles que vem do banco, quer dizer, então você tem três jogadores que vem do banco aí que são titulares em muitas equipes, o Joe Ingles, o Jordan Clarkson e o Derek Favors. Então é um time que está encaixadinho mesmo, dá gosto de ver jogar e nessa quarta-feira encara nada mais, nada menos que o Lakers, quer dizer, um confronto direto sensacional com transmissão dos canais ESPN. Não, não dá para perder, não dá para perder, Giovanni, a gente tem aqui outras pautas, mas realmente o Utah daria para falar bastante, mas a gente vai seguir para um tema que envolve o Oeste, que é o Houston Rockets, que depois da lesão do Christian Wood estava jogando um monte, e é engraçado, quando rolou aquela trade do Harden, eu falei, caramba, gostei da trade com o viés do Houston, pegou o Oladipo que é um cara bom, está lá com o Joe Wall, o Christian Wood é novo, um monte de escolha futura do Derek Favors, vai dar caldo, mas aí o Wood machucou, Oladipo também está mais ou menos, e daí começou a discussão do Cozens, do Demarcus Cozens, no sentido de, pô, time, jogadores e jogador anunciam que vão se separar, está no mercado, o Bug está na pista, Giovanoni, e aí, que time vai olhar e falar, oi, sumido, quem vai chamar esse cara para defender o elenco? Já surgiram alguns rumores, eu acho que o principal rumor é do Los Angeles Lakers, eu, sinceramente, não acho que ele tem um bom encaixe no Los Angeles Lakers, pelo fato de que o Lakers já tem o Mar Gasol, não tem números bons? Não, está longe de ser aquele Mar Gasol do Memphis? Está longe, porém, é um jogador experiente que ainda defende muito bem e entendeu qual que é o papel dele, esse novo papel dele nessa equipe do Lakers, então está encaixado. Você tem o Montrose Harrell, que vem do banco também com muita energia para jogar nessa posição de cinco. O Anthony Davis, é claro, que vai voltar, e você tem mais o Caio Kuzma, que joga na posição de ala pivô ali. então eu me pergunto, aonde entra o Demarcus Cansons aí? Exato. Ele vem o quê? Para se dar eventualmente um jogador problema, que vai demandar do técnico tempos de jogo e vai tirar um pouco esse equilíbrio que o Frank Vogel já achou? Então eu acho bem delicada a questão do Lakers. Aí eu pensei em outros times que aí sim pode ter um bom encaixe. O Boston Celtic seria um deles, porque o Boston Celtic tem dois bons pivôs, que é o Daniel Tais e o Tristan Thompson, porém, eu ainda acredito que o Danny End vai fazer algum tipo de troca, algum tipo de movimentação que ele inclusive pode colocar um desses pivôs no meio como uma era de troca. Mas continua sendo uma posição bastante deficiente. E quer queira ou quer não, o Demarcus Cousins tem qualidade sim, tem pontos na mão, tem bolas de três, é um jogador que falaram bem... E o contrato não é alto, né? O contrato dele hoje é aquele de veterano. Exatamente. E é o que ele vai ter também, ele vai ter que aceitar algum contrato de veterano em algum time. Então o Boston Celtics pode ser um bom encaixe para ele. O Brooklyn Nets que está procurando ainda mais um pivô, não sei se ele encaixa tão bem, mas pode ser uma opção. E o próprio Golden State Warriors que acabou sofrendo nas últimas semanas com as ausências do Wiseman e do Kevin Looney que estavam machucados, os dois principais pivôs, tanto que o Dream teve que jogar mais na posição de cinco nesses últimos dias, nesses últimos jogos. Pode ser um cara que já conhece o ambiente, já jogou lá e pode ter um bom encaixe. Vai, obviamente, aumentar a qualidade da equipe do Golden State. Agora vamos ver se vai se concretizar ou simplesmente uma outra equipe aparece como uma boa opção para ele também. Vou jogar alguns nomes aqui, Giovannone. Eu gosto de jogar comentarista em fogueira e falar, meu, para o ímpar, só que nesse caso não vai ser um ou dois e vão ser três. Então é uma... Tem três nomes que soam como possibilidade na hora do mercado da trade deadline e tudo mais, falando de pivô. E são três nomes de diferentes perfis até de grana. Um é o André Drummond, que está meio impostado agora em Cleveland à espera de ser trocado. É um cara com um contrato muito alto. Tem um veterano que eu gosto muito, joga... Imagino que você talvez já tenha jogado aqui na América, que é o Horford. Não sei se você já enfrentou o Horford ou não. O Horford está em OKC, que é um time que está pensando em futuro, pode ser trocado. Eu acho um jogadoraço mesmo com alguma idade. E agora o Colson. E os times, além dos que você citou, times que falam sobre pivôs, o Toronto, que está com o Baines, que não deu muita liga lá, e o Siakam mesmo começou a jogar mais de cinco. E o próprio Hornets. O Hornets tem o Zeller e o Biongo. Pelo amor de Deus! Tomara alguém vai falar! Mas enfim, desses três caras, repito, cada um numa fase da vida, num contrato, pesando todo o cenário. Se você é um time, um Toronto, um time que tem possibilidade de protagonismo, de chegar a um playoff, contando aí a equação completa, grana, idade, papel, quem você escolheria? Horford, Drummond ou Colson? Olha, eu iria no All-Halford. O André Drummond, para mim, ele tem números excelentes, mas eu nunca fui muito fã. Eu acho que ele joga muito mais pelos números do que pela vitória. Nós estamos imaginando times que vão adicionar algum jogador para ter mais vitórias. Exato. Eu acharia muito interessante ver o Hallford ou em Toronto, que eu acho que daria... Vai ser legal. Nossa, ia ser um encaixe, porque é um jogador inteligente, é um jogador que joga para o time, e Toronto é tudo isso, né? Jogo coletivo, vitória, mas não sei se é uma equação fácil de fazer essa troca. Não sei se o Toronto teria disposto a abrir mão de algumas escolhas de draft para ter um jogador tão veterano. Ou até mesmo o Hallford numa volta espetacular para a Boston, né? Também a mesma situação, um jogador que conhece já o ambiente, conhece o técnico, os companheiros, e é aquela experiência e qualidade que ele tem mais do que os dois que estão lá, né? Então, seria bem interessante. Desses três, eu escolheria o Cousins, porque, lógico, tem muita qualidade, mas a gente tem que lembrar que ele vem de praticamente dois anos parados, jogando muito pouco, e o André Drummond, pelos motivos que eu já falei aqui, eu preciso demais dele para me convencer a ser um jogador que pode realmente ajudar algum time a ir longe dos playoffs. E, Giovanoni, a gente vai agora para o nosso último tópico, que é a casa de um grande pivô da liga do Carl Anthony Towns, que é o Minnesota Timer-Rolls, que trocou o técnico, saiu o Ryan Saunders, e entrou o Chris Finch, que veio, ele era assistente técnico do Toronto, e aí eu te pergunto, engraçado, parece realmente que em Minas Gerais tem um urubu enterrado no jardim, porque assim, o time foi se lapidando, ano passado ele meio que se preparou para esse ano, trouxe o Russell, aí contratou o Malik Bisley, que veio do Denver jogando bem, aí trouxe o Rubio, aí tinha a escolha número um do draft, não para virar um time que engolir todo mundo, mas aí o time ganha dois primeiros jogos da temporada, Carl Anthony Towns machuca. Aí quando ele ameaça voltar, pega a Covid, aí quando ele volta, o Russell machuca. Então assim, está dando tudo errado, também agora essa mudança de comando. Eu queria que você tentasse analisar esse Minnesota com base na mudança, mas também de um cara que é dominante, que também está vendo o tempo passar e não está ganhando, de repente se enche o saco, pô, quer saber, vou embora daqui. A gente já viu esse filme em outros lugares. Como é que você vê esse cenário dos boas? É um cenário bastante turbulento, né? Turbulento porque o Ryan Saunders, ele é filho do técnico histórico do Minnesota Timberwolves, o Flip Saunders, que foi técnico do Kevin Garnett quando eles chegaram em final de conferência, enfim, o Kevin Garnett foi MVP daquela temporada, realmente colocou o Minnesota no mapa, mas acho que era pouco, ele é um técnico muito jovem ainda, já estava na franquia há alguns anos, mas talvez tenham dado o passo maior que a perna com ele, acelerado algum processo para ele ser técnico e a coisa não funcionou. A única coisa estranha é, então, por que você começou a temporada com ele? Então, já começa com outro técnico e aí vem a outra, vem a mais duas polêmicas em cima disso. A primeira é que o Minnesota já estava negociando com um outro técnico que era assistente do Toronto Raptors, ou seja, ele não estava parado, ele não estava fora do mercado. Pediu autorização sim para o Toronto Raptors, o Toronto autorizou essa negociação e aí contratou. Mas é uma situação muito estranha que a gente quase não vê na NBA, uma negociação com um técnico de outro time durante a temporada e aí já causou um pouco de estranheza. E a última polêmica foi o Damian Lillard, que em seu Twitter criticou a escolha do técnico do Minnesota, mas tem um motivo. Tem um motivo, ele questionou por que não colocar o David Vanterpool, que é um assistente técnico lá do Minnesota Timberwolves e que trabalhou com ele por sete anos lá em Portland. Inclusive, nos primeiros anos, desde o início da carreira, não nos primeiros anos, mas no início da carreira do Lillard e do McCollum lá em Portland, ele foi o técnico responsável para ajudar a desenvolver os jogadores. Ele falou, por que você não pega um técnico que já está aí? E aí eu até me meto um pouquinho nessa história porque eu joguei muito contra o David Vanterpool. Ele teve uma carreira maravilhosa na Europa, jogando pelo Mondepasque Siena na Itália e depois com o CSKA Moscou, onde ele foi campeão da Euroliga. Então, um jogador que era um armador muito inteligente, não tinha tanto arremesso de fora, porém fazia o time jogar com poucos e era um ótimo defensor também. Então, ele já tinha esse perfil de técnico dentro da quadra, num basquete onde é muito pensado que é na Europa e você vê que ele tem o agrado, o agrado não, a confiança dos jogadores pelo menos lá em Portland. E aí surge essa polêmica que o Lillard tweetou e o McCollum foi lá e retweetou com o comentário. Não, apenas, apenas Lillard e McCollum, são os caras do time. As duas estrelas e acho que até eu, se fosse o técnico do Portland hoje, ia ficar meio preocupado. Nossa! Acho que eu não estou nos 10 mais aqui não dos meus jogadores. Mas, então, teve essa polêmica, lógico, vamos ver qual que é o impacto dessa mudança de técnico. Geralmente, tem um impacto em curto prazo, mas eu acho que o que interessa mais ali é o longo prazo para o Minnesota. É um time jovem, teve nos últimos anos várias escolhas número um de draft, o Carl Anthony Taus, o Andrew Wiggins que foi trocado pelo DeAngelo Russell e agora o Anthony Edwards que essa semana deu uma cravada espetacular na cara do Utah Watanabe que viralizou realmente. Um time jovem com potencial, mas que hoje está bem longe de qualquer disputa de playoff. Giovannone, chegou, rolou aqui o Buzzer Beater, a gente tem que sair, tocou a cigarra, vamos nessa, olha, Giovannone, foi um prazer, fã de esportes, um prazer estar aqui ocupando o lugar brilhante do Gustavo Hoffman, a gente repete, você que pulou o começo, falou, quer saber, não gosto de ouvir as apresentações, pulou, o Hoffman está no Health Protocol, no protocolo de saúde, está se recuperando, então aqui a gente deixa o nosso abraço ao Gustavo Hoffman, fã de esportes, foi um prazer falar de NBA, a gente teria outros assuntos, mas deixamos para a semana que vem, Giovannone, obrigado, um abração para você. Felipe, eu que agradeço, foi um prazer ter você como meu companheiro hoje de podcast, o papo fluiu, a gente sabe quando o papo é bom que passou rápido, passou muito rápido essa meia hora aqui, foi gostoso, obrigado aí pela parceria e até semana que vem, pessoal, um grande abraço. É isso, pessoal, acompanha sempre na quadra nos principais agregadores, como podcast e como programa, como bate-papo em vídeo no canal da ESPN no YouTube. Até a próxima, tchau, tchau.